Oi meus amores, boa noite, fiquei sumidinha daqui hoje o dia inteiro né, mas tá tudo bem por aqui gente, graças a Deus, só fiquei sumidinha porque a gente tá sem internet, tanto eu quanto o Mo e aí agora tô dando uma roteada rapidinho aqui, provavelmente já que eu sumo de novo e aí mesmo colocando crédito, gente, não tá indo, não sei o que tá acontecendo, então por isso que eu tô sumidinha daqui já aproveitando pra tirar mais uma dúvida, porque eu apareço assim já pra responder vocês inclusive a minha intenção hoje era colocar uma caixinha de perguntas aqui pra vocês, mas aí eu peguei e fiquei sem internet né não tem nem como colocar uma caixinha pra ficar aqui e não conseguir responder vocês mas sim gente, graças a Deus, as pedras estão tudo no mesmo lugar né, agora só esperar o dia, o mês pra ser operada Oi meus amores, boa tarde, tudo bem com vocês, comigo tá tudo bem, graças a Deus, meu bebezinho aqui, fazendo 15 dias hoje e estão por aqui gente, ainda, e vocês estão perguntando também né, se a gente tá no mesmo hospital que eu tive ele e sim gente, no mesmo hospital, por isso que eles permitiram né, que ele ficasse aqui também e também porque a gente tá em um quarto só a gente, sabe, e aí por isso, tá aqui ó despreguiçando, só dó por enquanto né, depois mas é isso, estão por aqui ainda